Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn depois de um bom tempo né a última série aí que eu fiz de Timberborn não gostei muito gostei muito final a os modos acho que facilitaram demais a parte do dos castores lá dos golem muito roubado o jogo fica saber muito fácil por causa dos golem tanto é que nem precisa dos castores nem precisa dos castores no jogo aí você não precisa se preocupar com comida sabe ficou aí saiu do meu controle e eu resolvi terminar a série daquele jeito que eu terminei né mas eu concluí a série né não quer dizer que eu simplesmente parei não a série foi concluída entre aspas da maneira como eu queria concluir mas beleza saiu aí atualização 5 agora nós temos água poluída no jogo né a Marcelo da onde vem essa água então para quem não sabe o Timberborn é um jogo que se passa num mundo pós-apocalíptico aonde todos os seres humanos morreram então essa água poluída aí é a é a herança que a gente deixou para os castores né agora nessa atualização aí tem várias coisas água poluída picos de poluição novas construções terra formação é irrigação aprimorados mapas reprojetados né porque vai entrar a tal da água poluída e construções rotacionáveis e atalhos customizáveis e muito mais tem bastante coisa mesmo eu pretendo ver tudo isso durante a série mas para isso devemos começar né um novo jogo e só para começar aqui já tem uma informação aqui ó eu não posso jogar com o dente de ferro porque eu tenho que alcançar o bem-estar médio de 15 jogando com o calda presta era 8 se eu não me engano mas eu já tinha conseguido em outros saves é claro né 15 com eles mas o jogo simplesmente ignorou e falou não você não vai jogar com ele agora você vai ter que jogar jogar com esse aqui e conseguir 15 eu poderia ter liberado ele antes né seria muito fácil liberar eles mas eu vou jogar essa partida com os calda presta faz tempo que eu não jogo com eles as últimas três partidas seguidas se eu não me engano eu joguei com os os dentes de ferro né então vamos com os caldas prestas aí vamos ver eles têm algumas construções novas também tem bastante coisa dos dois lados né é o que eu estranhei é que ainda não tem nenhuma facção nova no jogo né o jogo já tá aí acho que eu tô aqui com quatro anos três anos sei lá e ainda não entrou nenhuma facção nova meio estranho né mas vamos lá eu tô querendo o jogo eu não queria jogar num mapa muito grande porque depois dá problema mas eu queria muito jogar nesse montanha caracol aqui ó eu acho que é nele mesmo que a gente vai jogar e vamos jogar no normal né já que tá no update 5 aí vamos tentar ver as novidades eu tô sem nenhum mod instalado até mesmo que eles não estão funcionando tá eu tentei colocar aqui o mod pelo menos do o nome para o nome dos membros mas ele ainda não está funcionando vamos ver durante o decorrer da série aí o mod passa a funcionar mas colocar manualmente o nome não dá certo tá os castores duram pouco tempo você não consegue visualizar o nome deles o tempo inteiro então é um esqueminha que eu usava aí no mod aí só para né dar um negocinho a mais mas infelizmente na mão não dá para colocar e vamos começar eu confesso para vocês que faz mais de um ano que eu não jogo jogo então mudou bastante coisa a mecânica eu não acho que mudou tanta coisa assim nós não sei as coisas as mecânicas novas que entraram né mas as mecânicas a gente tem que pôr nome no assentamento vou pôr é poluição estratégica e sejam bem-vindos ao assentamento onde a poluição não é tão ruim ok vamos lá deixa eu dar uma pausa aqui já inicial vamos ver esse mapa aqui qual é que é tá 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 aqui é o final é caracol então ela tá vindo lá de cima tá vindo aqui ó hum deixa eu tirar aqui a visão da água tem quantas nascentes aqui dentro uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nascentes ó caramba bicho é água que não acaba mais tá água dá essa volta toda aqui e desemborca lá embaixo certo tá desemboca aqui essa daqui é a tal da água poluída e essa daqui é a nascente da água poluída é porque temos que limpar a bagunça dos humanos a época que já morreram todas é muito bom deixa eu ver aqui essa água poluída eu sei que ela gera uma área contaminada em que nada cresce que seria essa área aqui onde fica vermelho o chão essa hora fica desse jeito aqui então se passar água poluída próximo de uma área verde por exemplo aqui aqui não nasce nada mesmo tanto verde então a gente vai ter que arrumar meios aí de lidar com isso durante a partida essa água poluída ela está saindo daqui tá indo para lá e para lá e tem mais uma nascente de água poluída aqui e aí ela junta com essa outra e vai embora para cá aqui tem mais duas nascentes de água poluída caramba e vem para cá e morre aqui certo ó tem mais uma partinha verde ali em cima aqui que que é isso aqui a outra nascente a outra nascente um dois três três nascentes aqui vai embora para lá tá isso aqui vai demorar para alcançar em essa parte que vai demorar para alcançar o mapa é grande pegando no leite games aqui pode dar problema mas não sei disse que otimizou vamos tentar conferir isso aí vamos lá vamos para os nossos castores deixa eu ver se eu lembro aqui alguma coisa aqui primeira coisa vamos definir aqui algumas ruas trazer essa rua já para cá certo e daqui a gente pode sair o bom é usar a área que não é verde né para começar fazer as construções puxar por aqui assim aqui e puxar essa outra por aqui é de graça tá as ruas é de graça aqui eu posso subir aqui ó até aqui é bom que eu consigo visualizar até onde vai o meu meu centro da cidade aqui que não tá indo muito longe aí para eles não dar esse rolê todo aqui né vamos puxar esse aqui aqui para cá eu acho que aqui nós temos um começo vamos lá primeira coisa determinar o local onde eles vão cortar árvores pode cortar tudo aqui e pode cortar tudo aqui a Marcelo mas você tem que deixar árvore para ir crescer não não tem não precisa é deixa eu ver aí para arrancar as árvores eu preciso disso aqui né o posse lenhador e vamos colocar dois aqui apesar que um só acho que dá conta desse pedaço aqui né só quanto mais rápido tirar essa árvore mais rápido eu consigo liberar para armazenar aqui ó aqui cabe 20 é pouco aqui cabe 180 mas custa 6 tá bom 6 troncos aqui ó dessa forma e aí eu já vou puxar então aqui eu tenho quantos castores tem oito e são todos não quatro crianças e oito adultos só os adultos trabalham criança só enche o saco no jogo é vamos ver como é que eu tiro as bagas aqui né alimentação aqui ó posto coletor de bagas acho que um só no início é o suficiente para coletar as bagas isso aqui custa alguma coisa para construir não nada só o trabalhador aí no início aqui é bom a gente colocar todos os trabalhadores né para trabalhar para começar as consultas a gente dá para soltar a pausa e a gente vai fazendo as outras coisas e vamos lá a gente vamos trabalhar é eu acho que no início aqui é interessante a gente diminuir o tempo aqui de descanso deles né eles trabalham 16 horas mas vamos colocar isso para trabalhar acho que umas 20 né aqui no início aqui é que não é ruim aqui no jogo você colocar para menos tempo porque pode dar problema né porque eles têm que descansar o bem estar deles vai para o saco eles estão sem abrigo já estão reclamando e uma casa cabe 3 só na casa puto sacanagem custa 12 troncos mano aí o jogo já começa trolando né vamos colocar aqui ó uma duas seis aí se eu colocar mais um aqui nove doze certo ó já tá cantando cortando as árvores beleza dá uma prioridade mais alta aqui para estocagem e vamos fazer mais áreas aqui de retirar madeira aqui em cima aqui ó poços de lenhadores muito bom aqui dá para pôr vários hein aqui dá para pôr 1 2 3 é não é muito bom você colocar os poços de lenhador colado um no outro tá porque senão eles não atravessam tá eles não atravessam eles vão ter que dar a volta inteira para passar acho que 4 aqui dá um estrago hein é esses daqui vão até o final não nenhum deles vai até o final teria que virar ele de lado mas tá bom assim já dá para fazer um estrago aqui certo fora isso eu tenho mais árvores aqui não não tenho para eu ir atrás de mais árvores eu já teria que atravessar para esse outro lado aqui mas vamos dar um uma focada aqui ó preciso de outro cabra desse aqui para armazenar madeira deste lado quanto mais rápido você extrair madeira no isso não mudou eu acho tá quanto mais rápido você extrair madeira no jogo no início mais rápido você evolui né até mesmo porque aqui no começo aqui só tem 4 trabalhadores só né que ficam aqui dentro do distrito então atrapalha um pouco aí no início eu acho que ele já tá colhendo bagas agora falta deixa eu clicar aqui fome serracete beleza uma bomba tô enferrujadaço do jogo bomba d'água eu acho que ela pode ficar nessa parte mais baixa aqui assim pode ser muito bom certo e uma ruazinha para ela aqui e armazenamento dessa água né deve ser aqui no armazenamento aqui ó tanque pequeno vamos botar um aqui para certo temos um início aí alguma coisinha já já tá estartada aqui tem agora eu tava lendo patch tem fora seca agora tem tempos em que sai e nenhum armazenamento que é isso ah não é só madeira que vai nisso aqui agora ah não vai tudo isso aqui ó então madeira aqui já dá para pôr o outro já dá para pôr e madeira aqui temos 8 trabalhadores empregados 3 vagas disponíveis de trabalho e nenhum castor sem emprego beleza então esse aqui é o basicão né local para dormir sem moradia 12 total 3, 6, 9, 12 caramba vai faltar uma casa ainda tá todo mundo empregado aqui não 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 aqui tá aqui tá e aqui tá aí fora a bomba alguém vai vir trabalhar aqui agora dá para escolher o limite da da profundidade que eles traem ó isso aqui com os dentes de ferro será que funciona também porque a bomba deles acho que ia 8 de profundidade né a bomba deles vamos dar uma aceleradinha mais no jogo aqui que tem muita coisa para fazer aí eu tenho comida vou ter água eu acho deixa eu aumentar a prioridade aqui disso aqui porque senão eles vão construir primeiro isso aqui ó e eu quero primeiro a água então este e este prioridade um pouco mais alta nesse aqui esse aqui prioridade normal e as casas prioridade um pouco mais baixa assim apesar que depois que eles entregam já era né tem que ser feito é os castores já estão deixa eu ver é só quem trabalha né só quem entrega e traz de volta o material é os que estão no como trabalhadores aqui no distrito por isso que a gente tem que liberar ah onde que é esse aqui ó cabana dos construtores o centro de transporte também né mas é aumenta a produtividade bônus da capacidade de transporte mais 100% e esse aqui acabando dos construtores esse aqui eu já posso construir desde o início ó antes não era né acho que não era certo acho que não tem ninguém para trabalhar na água vamos tirar já um cabra aqui espera aí que a prioridade desse trabalho aqui é alta então aumenta a prioridade aqui da água certo certo quando você muda a prioridade de um edifício automaticamente é o castor é que tiver num edifício de prioridade mais baixa é trocado tá então esse cara aqui ele saiu de uma construção onde a prioridade é era mais baixa quer ver se eu aumentar aqui ó pimba deveria ter vindo o castor para cá porque que não veio não sei mas não veio deveria ter vindo igual aconteceu aqui ó aqui tá mostrando também que não tem armazenamento selecionado ah ok água tem vários tipos de armazenamento agora né xarope aí a tv atualização antes dessa que mudou a maneira como os líquidos se comportam no jogo né dá pra armazenar vários tipos de líquido agora beleza aqui tá pronto aí pra começar a aumentar a minha população de castores eu preciso de mais casas só que antes vamos só focar aqui no basicão que seria o rango deles né pegar essa área aqui pra plantio ó já que tá aqui o esquema da comida onde é que é aqui ó alimentação uma fazendola que vai pegar toda essa área colocar ela aqui mais ou menos assim ó aqui já era ó aqui já não tem mais árvore ó então vamos dar uma pausa desses dois aqui pausa e pausa tem bagas aqui tem 20 bagas e eu preciso de mais casas pra aumentar a população eles são diferentes né eles precisam de casas pra aumentar a população então vamos botar mais moradia dá pra pôr em cima né mas aí fica ruim não tem como entrar então já põe mais uma aqui e mais uma aqui aí eu consigo aumentar mais 6 de população ó já aumentou pra 4 já certo? as crianças aos poucos vão virando adultos e aí vai aumentando minha população de trabalhadores deixa eu já colocar aqui na fazenda aqui é a prioridade do local de trabalho pode ser média a alta é aqui aqui a alta também no post coletores estabilização inicial né a área básica do jogo comida madeira água né recursos básicos aí de construção aumentar um pouco o canteiro de obra aqui aumentar mais um pouco ah tá não tinha entrado um castor aqui automaticamente que eu tinha tirado aqui ó tinha colocado 3 de 3 ó aí agora voltou ao normal rapaz eles estão detonando as árvores numa velocidade e aí pra eu atravessar pro outro lado e pegar as árvores que estão do lado de lá eu preciso disso aqui 20 troncos cada uma e o dique custa 120 de ciência a plataforma é verdade a plataforma vai mas posso fazer escada com escada vai tábua também tinha esquecido aqui no mod não ia tábua nessas plataformas ou era mais barato não lembro alguma coisa assim tá dia 3 eu acho que podia 4 eu já tenho que voltar de novo ao normal aqui a maneira deixa eu só fazer uma rua aqui eles estão dando um rolê lascado aí tá ali já tá pausado aí eles devem estar os 4 trabalhando aqui já não tá não há trabalhadores disponíveis e aqui tem 3 trabalhos agora é 3 na fazenda não eram só 2 vamos priorizar agora o plantio então eu quero plantar aqui ó lavouras vamos plantar cenoura que eles já comem direto pode usar essa área toda aqui não tem problema não certo e plantar batata nessa área aqui certo área verde e área de plantio né pra isso que serve a área verde aí eu preciso armazenar isso então pra armazenar isso o que que nós vamos fazer colocar aqui ó armazenamento médio capacidade 200 aí eu poderia colocar se eu colocar tipo assim ó é vou por aqui por enquanto que eu preciso começar a armazenar as coisas não é muito ruim ficar fechando os locais onde eles podem passar por exemplo isso aqui pode ser uma rua que continua aqui ó se eu fechar aqui vai me atrapalhar depois então é melhor eu já puxar uma rua aqui ó certo aí já tá plantando é rapidão eles plantam teve algumas mudanças também na parte mecânica da água né mudou um pouco a maneira como a água se comporta no jogo aí mas eu acho que não foi foi mais relacionado a a eletricidade eu acho ó já tem camas disponíveis já ó já tem 5 camas livres certo então já nasceu um castor aí nessa brincadeira aí alguém já já fez uma sacanagem aí tem que esperar nascer agora né quatro dias a cenoura e a batata não dá pra comer crua aqui vamos colocar que material que vai aqui é cenoura aqui cenoura certo talvez mais um armazenamento né pra pôr a batata mas aí seria o ideal já a batata já cozida né eu já tenho a construção da aqui ó a grelha 25 toras tá dá pra usar a grelha também aqui eu já ponho a grelha tipo aqui assim vai ficar ruim vai ficar longe vamos pôr ela aqui certo e faço mais um armazenamento aqui a princípio tem que ser tudo no chão né não tem muita escolha não ah é verdade o armazenamento de troncos dos dos caos da pressa acho que já é melhor já voltar ao normal aqui o tempo deles de trabalho agora porque senão eles vão começar a ter problema com o sono deixa eu ver como é que tá o descanso deles peraí não eles encheu tudo ali o descanso ó então volta de novo aqui pra 20 horas tá todo mundo descansado fome e sede ok certo aí acho que agora é garantimos água garantimos comida madeira mais ou menos né madeira sempre é um problema no início do jogo é para garantir mais madeira tinha que atravessar para o lado de lá e para atravessar para o lado de lá ou eu gasto muita madeira para fazer essa travessia ou eu construo escadas para construir escadas acho que eu tenho que liberar e custa 70 tá bom vamos lá vamos colocar agora então nossa pesquisa aqui ó eita tem um monte de estrutura de pesquisa agora observatório na verdade já tinha antes eu que não jogava com eles né é aqui ó inventor vamos trabalhar aqui com uns quatro inventores um dois três quatro eles produzem um por hora não é isso é essa é essa conta mostra aqui ó cada uma hora um de ciência estão arrebentando as árvores aqui mesmo tá todo mundo trabalhando pelo visto é tá faltando castor aqui ó estão pegando direto as árvores dali e aí aqui a receita que eu quero nenhuma receita selecionada ué a ataque ó é batata grelhada certo e esse armazenamento aqui ele vai ter batata né porque se eu armazenar batata grelhada vou ter que esperar a produção aqui batata crua bom tá tudo plantado enquanto vai crescendo a gente pode pausar essa construção aqui certo aí eles ficam disponíveis para fazer outras atividades inclusive esse aqui também pode pausar que ainda não tem batata não e eles vão fazendo outros serviços inclusive ali o corte da árvore ali ó essa aqui é o pinheiro dá para retirar a seiva né será que é uma boa ideia eu derrubar todo esse pinheiro já que agora tem a seiva né depois a gente vai usar fazer o seguinte ó deixa eu cancelar essa área aqui ó essa área aqui deixa esses pinheiros crescendo normal aí esse aqui tem que derrubar mesmo né esse aqui é pode derrubar na verdade se tá crescendo aqui vou cancelar aqui também ó então é sinal que cresce ou sai daí Zé filha da mãe cortou a árvore mesmo tirando da área aí agora sim aqui é para derrubar mesmo isso aqui dá tronco normal normal não né dois troncos na verdade ele dá tronco normal sim quando seca a árvore ele dá tronco normal sim e aí eu preciso atravessar para atravessar eu preciso disso aqui ó ciência que eu já estou fabricando acho que agora é uma questão de acelerar o jogo né vamos acelerar mais limba e aí depois a gente vai lidar com essa água poluída aqui mano faltam trabalhadores vamos acelerar um pouco mais isso aqui também eu quero mais prioridade aqui e aqui certo aqui também e aí vai tirando esses caras que estavam aqui ó vai diminuindo a quantidade de trabalhadores aqui só precisa de dois que agora eu não tô mais construindo tanto né agora eu tô mais focado aqui na pesquisa eles vão entrar no horário de descanso temos quatro crianças e doze adultos então a população já subiu bem e alguém reclamando de alguma coisa tem abrigo para todo mundo fome tá levemente saciada mas agora eles vão acordar e vão comer né é isso vamos diminuir agora o tempo deixa eu ver peraí eu tô encafifado com esse negócio do sono porque o sono tá batendo o máximo ainda deixa eu ver esse aqui também tá também é esse aqui mais ou menos né esse aqui já deu um pouquinho de problema vamos diminuir para 18 então né eu ganho duas horinhas aí de trabalho e a pesquisa torano estabilização inicial garantidaça né tranquilão olha aí já deu 86 já de ciência vamos diminuir um pouquinho aqui vamos liberar as escadas essenciais aqui no início certo pode pagar depois das escadas a gente já pode começar a parte da produção na roda d'água temos a roda de energia aqui é toda a parte elétrica metalurgia e temos aqui a serraria que aí o ideal mesmo já era eu fazer ela tipo aqui assim e a gente já começaria a produzir na verdade o ideal era ela ficar mais pra cá né onde tá as placas na verdade o ideal era ela aqui ó aqui tira essa daqui daqui cancela cancela peraí rapaz fazer ela aqui já liberei as escadas só que eu ainda não posso utilizar né mas eu já posso marcar aqui ó então eu quero uma escada aqui uma escada aqui é bom até que eles dão uma molhada no pelo e já fica mais feliz e outra escada aqui e eu já ganho acesso pra cá e aqui já tira mais árvore e aqui tá mano aqui não tem essa não aqui não derruba tudo tem frescura aqui não ele vai começar a entrega aqui mas ainda vai faltar as placas né falta energia aí com esse daqui eu posso só pra iniciar aqui o processo posso fazer essa rodinha aqui que produz exatamente o que eu preciso que ela tem que ficar aqui ó isso aqui já me dá um start certo e o trabalho aqui é no talo e aqui prioridade média aqui vai começar a sobrar gente aos poucos né mas o importante é já ter as plaquinhas já liberada aí legal seria outro armazém cabe aqui? cabe já esse aqui pra placas que as árvores aqui praticamente já já foi aí aqui eu quero que armazene placas pronto tábuas né cada uma produz uma nada a ver né esse hate aqui tem nada a ver nada a ver todo mundo sabe que um tronco produz várias tábuas isso aí já é isso aí já é é ponto pacífico todos os jogos a gente sabe que uma tábu um tronco gera pelo menos duas tábuas é líquido e certo e aí já liberou mais ciência e aí eu poderia liberar já a plataforma com as plataformas eu consigo mais área de construção né eu transformo por exemplo essa área aqui que é uma área é inundada né em uma área disponível para construção tem mais deixa eu ver aqui tem mais madeira ali em cima o cara dá oito tronco aqui aqui é carvalho acho que tem carvalho aqui também não tem é aqui é carvalho deve dar oito tronco cada um desses aqui ó só preciso da rua aqui né não posso esquecer a rua tem que passar aqui tem que passar aqui e aqui vai ter mais extração aqui de madeira aqui ó mais duas pelo menos aqui e uma rua que vai vir por aqui e mais duas extrações aqui também uma aqui e uma aqui aí entre esses dois esse aqui já era quanto de madeira um ah é a bétula ó já estão construindo aqui ó as escadinhas é já tem vamos colocar aqui mais gente para trabalhar na construção certo talvez eu já possa até fazer transportadores né tem gente disponível não não tem mas eu já acho que já estou no limite de castores 100% já esqueci de ligar de volta aqui para colher a cenoura vamos trabalhar gente isso a batata ainda falta 10% mas foi agora pouco que ficou ficou disponível para colher então é com fome vai pegar baga lá do outro lado lá mano esqueci completamente aqui ó é coletor caramba eu tenho que pôr aqui aqui estou tudo com fome ó vai morrer de fome a galera a baga ainda falta nossa tem 38% ainda para para crescer já era para eu ter atravessado antes né na verdade é que a cenoura já está disponível aqui deixa eu tirar uma galera aqui da pesquisa pausar aqui pausar aqui e pausar aqui por enquanto é só um pesquisando na verdade nem precisava né porque eles não estão chegando lá atrás ó vamos pausar essas construções aqui também certo tronco tem bastante 50 aí estão colhendo a cenoura pronto resolvido o problema da comida e aí esse cara aqui que estava trabalhando aqui vamos pausar e aí para cá né e aí a galera já está vindo aqui aqui eu vou fazer outro armazenamento pode ser aqui nesse ponto não tem problema e aqui eu quero pronto certo comida 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 para quem tem fome a batata nasceu também já pode pausar a batata aí aqui é o seguinte moradia para eu liberar essa aqui custa 50 e cabe um habitante nessa aqui não vale a pena né essa aqui custa 150 e cabe seis habitantes nessa aqui ó isso aqui já é um pouco mais interessante já para não ficar gastando muito tempo com as construções estou com 135 de ciência acho que eu só vou construir mais casas mesmo por enquanto fazer mais três aqui ó um dois três já está virando cortiço já aí para eles subirem ali eu preciso da plataforma ah tá eu tenho que liberar a plataforma não tem jeito vou liberar aí agora aqui é um dois três quatro cinco vou ter que botar uma escada aqui assim e uma rua aqui os mods fazem falta agora nessa hora os mods fazem falta porque tem uma escada que sobe em linha reta acho que eu preciso de mais um reservatório de água provavelmente não está dando conta ou talvez mais uma bomba se marcar não é aqui Marcelo reservatório é aqui assim por enquanto ali tá bom deve deve ser o suficiente é seca próxima em três dias chega a primeira seca e eu não tô armazenando nada de água provavelmente não vai dar tempo de eu fazer um dique aqui né porque o ideal era eu travar essa água e aí essa seca deve ser rápida e a primeira seca se eu não me engano ela é sempre rápida e agora aqui tá dando mais troncos né um pouco a priorizar a colheita e depois eles plantam eu tô precisando de comida já disponível já o bem estar deles deve tá subindo é tá subindo agora o restante tá tudo ok aqui eles estão molhando pelo já aqui ó aí pelos molhados mais um aos poucos vamos liberando o resto mas a princípio basicamente é isso que a gente precisa estou construindo já as plataformas aqui para liberar o acesso as casas superior subiu mais um de aí mais um seis agora sete vai subir mais não sete por enquanto é a minha média é que os pelos molhados eu preciso ou de liberar a estrutura que eles são obrigados a molhar os pelos ou obrigar todos eles a passar dentro da água né para que todo mundo tenha esse bônus três dias vamos ver se a gente passa pela primeira seca nesse episódio para isso vamos acelerar acelerar e acho que eu vou fazer mais uma bomba eu posso não tem como movimentar as coisas eu sou obrigada a desconstruir e construir de novo mas eu vou colocar essa aqui aqui ó nesse ponto certo aqui quem diga que você tem que fazer um um dique no início aqui é a água né para você passar pela primeira seca mas na verdade não o que você precisa da primeira seca aí é de água armazenada para os seus castores beberem para aguentar ela né a sua plantação geralmente você consegue a primeira colheita inteira antes dela secar né então você vai ter comida assim para todos os castores durante a primeira seca aí na segunda seca aí sim é bom que você já tenha seu dique pronto que no caso ele vai ser provavelmente aqui né é o melhor ponto seria aqui então já vamos manipular já aqui uma escadinha para cá certo é a melhor maneira de construir sempre é por cima mas aqui eu ganho acesso rapidamente lá para baixo com essa outra escada aqui então já vamos passar a rua aqui aqui e aqui certo e o nosso dique vai ser aqui só precisa de mais armazenamento vamos colocar aqui maior prioridade aqui na extração de água certo agora eu tenho duas bombas mas vai dar tempo não sei se morrer castor também não tem problema né comida eu tenho isso eu tenho certeza vou tentar pôr mais uma bomba acho que dá tempo hein uma bombinha aqui aqui e mais um castor aqui para trabalhar ó tá meio dia aqui eles já estão construindo tudo aqui ó liberou acesso ali ah tem que pôr a rua né isso é horrível pronto agora tem acesso às casas superiores deu bom? vamos saber em alguns minutos 61 de água aqui eu consigo armazenar bem mais que isso né vou botar mais dois armazenamentos pequenos aqui a seca começou 3 dias de seca então eu tenho que bombear o máximo de água que eu puder agora já vou botar aqui já para colocar a água aqui e aqui ó vamos ver como é que a água vai parando aqui em cima tá beleza isso é bom isso é bom ó seca para descer de água para mim ainda então tá tranquilo vai ser bem de boa essa seca a seca também para a água poluída hum eu achei que a água poluída não parava na seca começou a secar já ó aqui vai demorar né tá descendo tá descendo tá descendo a seca um dia inteiro para aí encheu tudo ó 3, 6, 9, 12 140 de água pronto secou pode pausar esses caras aqui senão eles ficam parados sem fazer nada e agora a gente espera acabar essa seca e aí eu tenho que liberar quem esse cara aqui ó que é o Dick certo que ele é bem mais bom tem que liberar aí ainda falta solta pausa aqui faltou um pouquinho de ciência dá tempo acho de eles colherem tudo aparentemente né e o que sobrar para morrer vai morrer se eu liberar aqui eles conseguem pegar aquela comida ali também mas agora tá de boa primeira seca sempre é tranquilo aí para a próxima seca eu já vou ter aqui ó toda essa área aqui eu consigo segurar essa água aqui durante a próxima seca aí já tenho a pesquisa pode liberar certo agora com o Dick com o Dick em mãos entendam como da maneira como vocês quiserem na verdade é melhor por aqui né Marcelo 1,2,3 cancela aqui peraí sim e sim que eu economizo ali um pouco aqui 1,2,3 aqui já tinha que ser represa não né no próximo é no próximo é a represa 1,2 eles constroem dois para cima se não me falha a memória e aqui a represa 2,3 4,5 6 certo Ih, faltou aqui o cantinho aqui pronto, com isso a gente vai ter uma boa quantidade de água armazenada para a próxima seca né, a água deu tranquila comida comida também deu muito de boa bastante batata assada tá tranquilo bem estabilizadinho o início aqui aparentemente ninguém morreu de fome ou por algum outro problema e aí agora é o momento que né depois de construir esse aqui é o momento que a gente começa a se preocupar se eu não me engano com a parte do bem-estar deles e com a pesquisa também né quanto mais rápido por isso que eu faço já logo uns 4, 6 Inventor tá, porque quanto mais rápido você liberar as pesquisas mais fácil vai ser sua evolução basicamente é isso o telhado eu já poderia pôr aqui né mas eu acho que dá para colocar ainda mais uma aí terminou a seca ciclo 2 começa e aqui já estou construindo já a minha represa, acho que vai dar tempo de ver essa represa aqui até o final desse episódio que é o velocidade 3 desse jogo é rápida mesmo olha lá a água voltando ó coisa ali da velha para o papai e aí eles já vão voltar a plantar volta tudo ao normal não esqueçam né a pior situação que você tem no jogo é você ter uma grande área de de armazenamento de água então quanto maior for a área do seu armazenamento mais rápido essa água vai sumir porque vai drenando a água aos poucos então quanto mais profundo for o seu reservatório melhor vai ser né então quanto mais você priorizar a profundidade dos reservatórios melhor vai ser para você e aí eu acho que a próxima pesquisa a água já deve estar chegando aqui agora né cadê? aqui ó, está dando a volta ali ainda a próxima pesquisa seria o reflorestador não é? para eu começar a plantar minhas próprias árvores onde é que ele fica aqui ó florestaria custa 60 e sete tábuas para construir então de qualquer maneira tem que liberar as tábuas primeiro certo? aí com esse cabra aqui a gente já começa o replantio vamos começar por aqui por cima dá para por aqui ó se eu virar ele assim ele planta até lá no final certo? e uma rua aqui carvalho ali eu já removi tudo e talvez mais um reflorestador por aqui já que eu fiz aqui o esquema né vou colocar mais um aqui já aí voltou tudo verde bonito perfeito eles estão conseguindo entregar aqui? acho que sim vamos ver estão, estão conseguindo entregar no segundo andar perfeito perfeito, perfeito, muito bom e aqui mais um reflorestador nessa área aqui madeira, florestaria esse aqui ele pode se eu colocar ele aqui assim ele pega uma área maior ó aqui quanto mais árvores você plantar melhor principalmente aqui no início e aí esse cabra aqui replantar árvores mortas não marcadas para corte isso e aí aqui a gente vai plantar nessa área aqui e agora Marcelo qual que é a melhor árvore para começar plantando? será que eles mudaram alguma coisa aqui? o carvalho é o top dos top mas é 30 dias né para nascer mas eu acho que vale a pena viu também quando nasce é um arrebento mas você quiser madeira rápida eu acho que é o pinheiro né o melhor para madeira rápida eu acho que o pinheiro é o melhor mas em termos de quantitativos é porque algumas árvores aqui por exemplo o carvalho é só para extração de madeira mesmo mas por exemplo aqui ó o bordo ó 28 dias 6 troncos aí fala pô não vale a pena mas você tem o xarope de bordo né aqui ó o castanheiro 24 dias 4 mas ele gera castanha que também é um tipo de comida e assim por diante né então a bétula e o e o carvalho são especificamente para extração então vou colocar esse cabra para plantar aqui ó toda essa área aqui depois eu aumento a área de plantio é só faltam os troncos tá vendo já tem problema com o tronco já mas será que entendeu um tronquinho seco que eu posso pegar aqui de algum lugar aqui em volta pior que até tinha aqui em cima né não tinha pouco não mas a árvore já está na cena só o pau despausar aqui acho que já está até pronta já para para colher opa esqueci de despausar a água é mano eu estou até mal acostumado com o mod tá vendo que no mod ele despausava e pausava sozinho deixa eu só pôr eles para trabalhar aqui rapidão e foram dormir já agora já era tá deixa 18 horas eles já vão acordar e já vão vir trabalhar já na extração de água antes que alguém morra de sede três dias sem água morre de sede tá bom é isso galera ciclo 2 dia 5 eles já voltaram ali a extrair ali sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer no próximo episódio uma subida para cá para ir atrás desse carvalho aqui em cima aqui ó certo? finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau tchau